Eu não sei se vocês já ouviram o termo Nice Guy, talvez vocês tenham assistido algum vídeo do Luba sobre isso, mas caso você não tenha, o termo Nice Guy se refere a caras que se auto-intitulam legais. Como assim? Você não quer ficar comigo? Eu sou legal, eu sou incrível, eu sou o melhor cara do mundo. E quando eles são rejeitados, eles mostram a sua verdadeira natureza podre. O autor desse crime é o exemplo perfeito de Nice Guy narcisista. Antes do crime, ele gravou um vídeo chamado A Retribuição de Elliot Rodger. Obviamente, eu não posso mostrar esse vídeo aqui, mas eu assisti o vídeo, inclusive o link tá aqui na descrição, é o primeiro link. Eu recomendo que você veja esse vídeo. Eu não vou mostrar o vídeo aqui, mas eu transcrevi o vídeo e eu vou ler pra vocês agora, pra vocês verem o nível do absurdo. Olá, Elliot Rodger aqui. Bom, esse é o meu último vídeo. Amanhã é o dia da retribuição. O dia em que eu terei a minha vingança contra a humanidade, contra todos vocês. Nos últimos oito anos da minha vida, desde a minha puberdade, eu fui forçado a ter uma vida de solidão e rejeição. Tudo isso porque as garotas nunca sentiram atração por mim. As garotas dão afeição, sexo, amor a outros caras, mas nunca pra mim. Eu tenho 22 anos e eu ainda sou virgem. Eu nunca nem beijei uma garota. Eu estou na faculdade fazem dois anos e eu ainda sou virgem. Isso é uma tortura. Isso não é justo. Vocês garotas nunca sentiram atração por mim. E eu não sei porque vocês garotas não sentem atração por mim, mas eu vou puni-las por isso. É uma injustiça. É um crime. Porque eu não sei o que vocês não veem em mim. Eu sou o cara perfeito. Vocês se jogam pra cima dos outros caras, mas não se jogam em mim. O Cavaleiro Supremo. Todas essas garotas que eu desejei tanto me rejeitaram e me trataram como um homem inferior. O crime de vocês é ter uma vida melhor do que a minha. Vocês todas vão ver que eu sou o superior, o verdadeiro alfa, um deus. E aí ele dá uma risadinha tipo... E não é nem piada. Assiste o vídeo que você vai ver. Ele dá essa risadinha tipo... Tem mais um monte de absurdo que ele fala, umas baboseiras. Mas eu acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer. É impossível você ver esse vídeo e não pensar o quão narcisista é esse cara. E agora a gente vai conhecer esse cara. Elliot, Oliver Robertson Roger, tinha 22 anos quando ele cometeu o crime. Ele nasceu em Londres, mas ele se mudou para os Estados Unidos quando ele tinha 5 anos de idade. E ele foi criado em Los Angeles. O seu pai é o Peter Roger, que é o diretor assistente da franquia de Jogos Vorazes. Na verdade, ele dirigiu o segundo filme. Em 2011, o Elliot, ele se mudou para Isla Vista, aonde aconteceu o crime. O advogado da família diz que o Elliot tinha vários terapeutas desde os 8 anos de idade. Mas que ele nunca foi formalmente diagnosticado com nenhum transtorno mental. Em 2007, ele foi diagnosticado com um transtorno invasivo do desenvolvimento. Que é um transtorno do aspecto do autismo. Outra vez, não seria justo, né? A gente dizer que por causa disso ele cometeu o crime. Mas é normalmente o que os advogados apresentam no tribunal para tentar diminuir a pena ou livrar da pena de morte. Eles argumentam que o cliente tem transtornos mentais ou tem problema X e Y e dadada. O Elliot, ele tinha um blog, onde ele escrevia suas lamentações em relação à vida. Ele também tinha um canal no YouTube, que foi onde ele postou esse manifesto que eu acabei de transcrever para vocês. Ele se sentia sozinho e rejeitado. Ele chorava sozinho na escola, ele não tinha amigos. Ele disse que o único amigo que ele tinha no mundo inteiro, disse que não queria mais ser amigo dele. Mas também não disse o motivo disso ter acontecido. Em um episódio, ele sofreu bullying na escola e a cabeça dele foi presa na mesa enquanto ele dormia. Ele recebeu uma prescrição de Risperidona. Mas ele se recusou a tomar esse remédio, porque ele pesquisou no Google. E ele descobriu que seria completamente errado ele tomar esse remédio. Palavras do próprio Elliot. Aos 18 anos de idade, ele começou a rejeitar cada vez mais os cuidados em relação à sua saúde mental. E ele começou a se isolar cada vez mais. Ele disse que ele não conseguia fazer amigos. Mas as pessoas próximas a ele, ele disse que tentaram se aproximar dele. Só que ele rejeitava essas tentativas. Em 2011, o Elliot, ele jogou café em um casal, simplesmente porque ele estava com ciúmes. Alguns lugares falam ciúmes e outros lugares falam inveja. E ele também jogou café em duas meninas, só porque elas não sorriram de volta pra ele. Em 2013, ele escreveu que ele foi ridicularizado em uma festa. E ele tentou empurrar algumas garotas de uma altura de 3 metros, só que ele não conseguiu. E ele disse que nessa mesma festa, ele foi humilhado e espancado. O vizinho viu ele chegando em casa, chorando e dizendo que ele ia matar esses caras e depois ele ia matar a si mesmo. Ele enviou um e-mail com o seu manifesto, foram 107 mil palavras. E ele enviou esse e-mail pra 34 pessoas, incluindo os ex-professores, o pai dele, a mãe dele e também um dos terapeutas dele. Ele disse nesse manifesto que ele tinha tentado cometer esse crime em 2013, mas que ele não fez isso porque ia ter muito policial na rua. Ele escreveu também, no blog dele, que por ser um garoto mestiço, isso tornava ele diferente da, abre aspas, crianças normais totalmente brancas, fecha aspas. O pai dele era britânico e a mãe dele era malasiana. Eu acho que é assim que a gente fala quando alguém nasce na Malásia. Desculpa se eu estiver errada. Ele também escreveu que ele era contra o namoro interracial. E ele fez vários comentários racistas contra negros, hispânicos, asiáticos. E ele não gostava de ver caras, abre aspas, não brancos, andando em cima de garotas brancas. E pra completar a lista de absurdos, ele escreve questionando como um cara preto consegue ficar com uma mulher branca e eu não. Eu sou descendente de um aristocrata britânico, enquanto ele é descendente de um escravo. No vídeo, ele diz que ele vai acabar com as mulheres, que ele vai exterminá-las. E ele também planejava matar a meia-irmã dele e a madraça dele, mas ele ainda não estava mentalmente preparado pra matar o pai dele. O crime aconteceu no dia 23 de maio, em 2014, no apartamento do Elliot. Ele esfaqueou três rapazes até a morte no seu apartamento. E ele fez isso separadamente, à medida que os rapazes iam chegando, ele ia atacando um por um. No corredor do apartamento tinha sangue no chão e no banheiro tinha uma toalha suja de sangue e papéis sujos de sangue. Depois de cometer o primeiro crime, ele foi até um Starbucks. Ele comprou uma bebida, ele voltou pro carro, se trancou dentro do carro e ficou lá mexendo no notebook. Lá no carro, ao pôr do sol, é quando ele grava o seu vídeo e transparece toda a sua frustração, grava o seu manifesto. Ele chama as garotas de animais e diz que ia acabar com todas elas. O plano dele era ir até a Fraternidade Alpha Phi, na Universidade da Califórnia, que ele chamou de Fraternidade Mais Quente. E ele pretendia matar, abre aspas, cada vagabunda loira mimada. Fecha aspas. Ele chega até a casa, ele bate na porta com muita raiva, mas ninguém atende ele. Ele espera alguns minutos e quando ninguém atende ele, ele puxa uma arma e ele começa a atirar nas garotas que já estavam ali do lado de fora. Entre elas estava a Katarine Cooper, de 22 anos, e Verônica Wessey, de 19 anos. Teve uma terceira garota que foi ferida, mas essa terceira garota sobreviveu enquanto as duas primeiras acabaram falecendo. Ele volta para o carro, ele dirige até um restaurante, onde ele atira no estudante Christopher Michael Martini, de 20 anos de idade, que também faleceu. Ele também atirou em uma loja de conveniências. Enquanto ele fugia de carro, ele atirava nos pedestres que estavam ali passando. Ele atropelava skatistas e ele também atropelava ciclistas. Enquanto isso, quando o Elliot enviou o seu manifesto por e-mail para a família dele, a mãe dele leu o manifesto, ela entrou no canal dele e ela viu aquele último vídeo. Nisso, ela liga para o pai dele, o Peter Roger, e os dois saem de Los Angeles e vão para Santa Bárbara. Horas depois, eles descobrem que o filho foi responsável pelo massacre. O Elliot, ele começa a ser perseguido pela polícia e ele troca tiros com a polícia. Ele é acertado no quadril, mas ele continua fugindo. Às 9h35 da noite, a polícia encontra o carro dele e lá dentro estava Elliot Roger, morto com um tiro na cabeça dado por ele mesmo. Dentro do carro, tinham facas, pistolas, seis cartuchos vazios e mais alguns cartuchos usados. Ao total, quatro pessoas morreram e 14 pessoas ficaram feridas. A família, ela já tinha expressado preocupação com os vídeos que ele estava postando e as coisas que ele estava escrevendo, mas ninguém imaginava que as coisas fossem ter esse fim. Para os amigos e os familiares das vítimas, o Elliot é um sociopata maluco, um criminoso, alguém que destruiu vida só porque ele não sabia lidar com a própria vida. A família do Elliot também sofreu com tudo isso, né? Até porque quem deseja esse tipo de fim para o próprio filho? Para os afetados no massacre, o Elliot era um assassino. Mas, para a internet, ele era o santo em céu. Incel é uma referência a membros de uma subcultura virtual que se definem como incapazes de encontrar um parceiro romântico ou sexual, apesar de desejarem ter. Um estado que descrevem como inceldon, auto-identificados como incel, são quase exclusivamente homens heterossexuais. Essa é a descrição que você encontra assim que você pesquisa essa palavra incel. Inclusive, é a foto do Elliot que aparece também. Depois do que ele fez, alguns caras começaram a exaltar ele e a expressar o seu ódio pelas mulheres, que injustamente recusaram o amor deles. O vídeo que ele postou teve muita visualização. Inclusive, inspirou dois caras. Um deles foi o Scott Powell, que atirou contra um estúdio de yoga, matando duas mulheres e deixando quatro feridas. No computador dele tinha um vídeo intitulado Situação do Homem Adolescente, onde ele comparava o seu eu mais novo com o Elliot. Outro cara que também se inspirou no Elliot foi o Alec Minassian. Ele postou no Facebook a seguinte coisa. A rebelião dos incel já começou. Vamos derrubar todos os Shads e as Staces. Dêem vivas ao Supremo Cavaleiro Elliot Rodger. Lembrando que quem se auto-intitulou Supremo Cavaleiro foi o próprio Elliot naquele vídeo lá. O Alec foi responsável pelo atropelamento de uma série de pessoas em Toronto em 2018. Foi um caso muito conhecido, talvez você conheça até. Ele matou 10 pessoas e ele feriu 15 pessoas. E foi, tipo, muito rápido, muito rápido. Outro assunto delicado, tanto no caso do Alec quanto no caso do Elliot, foi a questão do autismo. O pai do Elliot disse que o Elliot tinha síndrome de Asperger e o Alec também foi diagnosticado com autismo. E como nós sabemos que as pessoas gostam de se apegar a pequenas coisas para alimentar e justificar os próprios preconceitos, o procurador do caso do Alec disse Trata-se de uma pessoa que cometeu assassinato em massa que, por acaso, tinha autismo. Não que o autismo o tenha feito cometer os assassinatos. Por isso que eu disse que não é justo a gente falar que, por causa do autismo, ele foi lá e cometeu esse crime. É completamente injusto contra as pessoas que também têm autismo. Algumas vezes eu já comentei nos meus vídeos sobre a síndrome de a sociedade é má e por isso eu vou me revoltar contra ela. E esse aqui é o exemplo perfeito. Por trás dessas falas sempre existe muito preconceito, racismo, machismo, supremacia de raça. Claro que bullying, isolamento é um assunto muito delicado e muito importante de se debater. BBB tá aí pra isso, né? A gente tá vendo pessoas sendo excluídas e a gente vê como isso pode afetar alguém psicologicamente. Mas se todo mundo que sofre na mão da sociedade resolvesse se revoltar, a gente não teria mais sociedade. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma